Volodymyr Zelensky esteve esta quinta-feira no Capitólio para um encontro com membros da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos. O presidente ucraniano deslocou-se a Washington para tentar manter a torneira do financiamento aberta. E apesar de cada vez mais republicanos questionarem o apoio à Ucrânia na guerra, encontrou alguns aliados. Joe Biden solicitou recentemente ao Congresso norte-americano mais de 24 mil milhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Mas o pedido do presidente encontrou resistência entre a oposição republicana, que atualmente domina a Câmara Baixa. Esta é a segunda visita de Zelensky a Washington este ano. Desta vez, o presidente ucraniano também passou pelo Pentágono antes de uma passagem pela Casa Branca para um encontro com Biden.